E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Reis dos Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Vai começar com um clássico, né? Mostrando as habilidades dos bonecos um pouquinho, daqui a pouco vai pra papo, né? Acho ela muito bonita mesmo. É o que eu falei ainda no vídeo da Laira. Eita, o caramujo contra ele mesmo! A existência dos... Caralho, que irado. Eita, caramba! Chate, olha o código. Já tem código, é isso que eu te falei, na cara, tá ligado? No seco. Aí, galera, essa música aí, ó. O que tá tocando de fundo? Porque eu quero saber o nome dela. Não é a música das planas de monstras? Não, essa música é de sumero. Ah, então não sei qual que é. Tô formando pontos. O Paquim tá no trabalho, deixou a live e eu vou formar ponto. Valeu, Paquim. O Paquim é muito de boa, cara. Deixa eu resgatar logo aqui na secundária, galera. Talvez ela aí vai congelar pra vocês, tá? Talvez vai congelar. No caso, não congelou, não. Vamos lá. Os caracalvos. Vai ser o Goro de Anemo? Exatamente, FireRed. Calma aí, não tem jeito, não. Goro de Anemo e uma sala de Anemo. Acho que é mais... Os caracalhos, eu acho. Ah, Lumine, cara! Ai, o Ito, velho. Ai, a Lumine. Eu tô feliz, cara. Esse menino tá maravilhoso, não, cara. Mano, esse cara que faz o Ito, não sei o nome dele. É o melhor doador americano de Genshin Impact, não. E eu sou Patrick Pedraza, voz do Lando. Esse cara é muito bom, velho. Até agora, os caracalhos só conheciam eu como Scaramouche. E todos estão me voando. A gente me chama de Scaramouche. Sim, isso é verdade. Mas, para ser honesto, é uma luta muito legal. Isso é uma ótima luta. De qualquer forma, eu tô muito ansioso. Eu acho que vai ter alguma reação de chamar ele de Scaramouche no negócio da produção dele. Não vai mudar muito, não. Ele vai continuar só no Scaramouche, velho. Não, tipo, se eu ensinei o nome dele Scaramouche, será que ele vai comentar que não gosta de nome ou o quê? Acho que não. Bora lá. É, árvore de Sakura, não. Parece. Ah, então a gente vai entrar até a Anissu, será? Tá no meio da árvore lá, ele tá na Anissu, será? Talvez. Não, nem um minuto lá e eu já mando... Não, olha lá. Olha lá, ele tá como Scaramouche ali, ó. Será que a gente vai, tipo, meio que fazer ele começar a mudar de forma, sabe o quê? Acho que vai ser aí que ele vai mudar de forma, não? Ah, eu não sei se é que a gente vai continuar com o tempo, ele vai começar a mudar, tipo, mudando de forma, os caras muito quentes começam virando Wonder. Provavelmente vai envolver ele entrar naquilo ali pra ele mudar de elemento. Como se fosse uma purificação, não tem, galera? Porque ele não tem um elemento, por assim dizer. Não, pois é. Ele vai trocar as vestimentas e tal, vai passar por uma purificação. Tipo, ele vai pular naquele negócio e sai contra a roupa. É, tá ligado? Não sei, cara. Ele tá indo pra árvore, né, então? Exatamente, Hudson. Chat, essa daqui, ó, chat, ó. Essa aqui é a habilidade que eu falei com vocês, que ela absorve os elementos, tá? E você vai ganhando os buffs de acordo com qual é o teu elemento. Se você pegar Hydro... Hã? É um pouco patético para fazer conversa. Sim, sim, sim. Tem que carregar, tem que carregar. Ó aí, galera, ó. Ele vai levantar, tá vendo? Aí ele vai atacando. Tá vendo? Isso aqui tem uma estamina de voo. Então, se você pegar Hydro, essa estamina, ela estende por mais tempo. Vixe, esse cara é bonzinho. É, faz o que não. Os caras querem deixar ele bonzinho. Se você pegar Pyro, aumenta o ataque. Se você pegar Cry, aumenta a taxa crítica. Se você pegar Pyro, aumenta a taxa crítica. Ok, Patrick, você está indo. Ajuda a introdução do Wanderr para nós. Não sei o que eu vou explicar. Mas o Wanderr é um escaramuixo. Então, ele usa o Wanderr para dar um socão na cara dele. É, isso tá. Caraca, o outro sambando. Olha lá, ó. Frenético. Mas o Wanderr tem uma cara tão socável. Olha lá, chat. Tá vendo lá? Quando ele pega o elemento, quando ele pega Hydro, ele consegue estender um pouco mais o tempo da habilidade elemental. Eu achei legal esse negócio de ele correr como se fosse uma turbininha. É legal mesmo. Ó, as estaquinhas, que estaca da passiva, eu nem comentei sobre isso com vocês. Não, não, não. Elas têm, eu acho que é 16% de chance de estacar, alguma coisa assim, se não me engano. É, não, tipo, é um negócio assim, se você estacar, vai dar. É, não, tipo, é um negócio assim, se você não acertar uma vez, tem mais chance de acertar. Por isso que tu começa a pôr esse negócio com o escargo pingue. Galera, esse cara é um monte pra bater fofo, vocês podem ter certeza. Vai. Vamos lá. Aí eu tenho outra coisa. O player, o que lua, o... 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 No mínimo, no mínimo, a C4 da Farozan, tá? No mínimo, vocês têm que atirar pra tentar pegar. Eu vou pegar a coleção, vou pegar a coleção. Porque não compensa, ele sozinho não se garante. Não se garante, porraga. Não aguenta nenhum de porraga comigo. Eu arrisco de... Ele é bem mais fraco do que o Chial sozinho. Eu acho que é, porque ele foi feito pra Farozan, né? Cara, acho que ele o reisou. Acho que o reisou na CC se dá a coça feia dele. Será? Será? Eu não sei dizer, isso eu não sei dizer. Esse eu tenho certeza. Eu não tenho reisou o fato, eu não sei dizer. Eu me reisou há pouco tempo, cara. Não faço ideia. Ó, usando a Rosara pra ganhar mais taxa. É, pra ganhar mais taxa e também pegar a abstenção Cryo, né? Sim, vai pegar a abstenção Cryo e Hydro também. Porque ele molhou ali, ó. Tá vendo? Ai, esse aqui vai ser o melhor time pra ele, chat. O time de Taser, tá vendo? O time de Taser vai ser interessante. Não, vai ser um dos melhores pra ele, o time de Taser. Mas você vai ter que usar o coque no time de Taser dele, porque, né? Não, não. A vantagem é que ele sempre fica planando, então você quase não toma dano. Não, sei lá. Uma coisa que eu tava vendo também é que ele é muito fraco na interrupção. Uma flash de healing show faz ele cair no chão. Na verdade, não é bem assim, não, cara. Ele cai e levanta de novo. Ele cai e levita metade, ele. Ó, essa ultimate dele tem 5 hits. Então, os viajantes devem saber que se o coque não é um estado de coque no chão, quando o alicia é o primeiro, então o estado de coque no chão, você vai descender depois que o alicia é o primeiro. Ok, essa alicia parece um pouco agressiva. E aí, Zuru, como é que tu tá? Tudo bem? Cara, agora vamos ser honestos, galera. Esse catalisador dele é muito estranho. Se não me engano, eu acho que ele tem... Ele tem 55 de dano crânico com ele. Olha aí, olha aí o destaque da atualização, meus amigos, que foi derfada. Que tristeza. Foi derfada pra caramba, porque eles derfavam ela e upavam o Scaramouche. Não, Marru, se eles upassem o Scaramouche, não é mais só... Aqui não é up, não, cara. Você vai me desculpar. Essa bonequinha é tão bonita, velho. Na moral, eu tô impressionado com os T4 que a Merhoi tá lançando. É muito bonita. Ela parece muito fofa, velho. Parece que é a professora da Academia de Sumério. A Laila fala, chama ela de professora Farozan. Mas ainda assim, ela tem aquele problema que eu falei com vocês, chat, recarga de energia. Então, a C4 já vai dar um caldo, já. Por isso que eu falei que é bom pegar a C4. Ainda assim, não vai resolver. O problema é a geração de partícula dela, que é ruim. Ela tem um cooldown interno. Ainda não resolveu isso. Código novo? Ainda não quero, não. Só teve um só. O que teve foi... É, pô, o metal dano da habilidade na metal e da ult, né? Só não faz sentido um arco de prof e um boneco de anemo, tá ligado? Ainda mais ela. Que vai ser usada com o ritual real, provavelmente. Ela provavelmente vai ser... A melhor bicho de brigada vai ser ritual real. Vai ser ritual real, você acha? Vai, vai ser ritual real pra ajudar o Scaramouche. Buffar o Scaramouche. Eu acho que tá usando o Reizou ali. Engraçado, né? Eles nem colocam multiplicadores, né, galera? Engraçado isso, né? É, isso acontece. Ah. É, ok. Eles têm que tirar os valores, senão daqui a pouco o Reizou vai estar batendo mais que o Uco e os caras, né? Na minha eu vou usar a Elegia. Ah, olha, já, muito bom. Elegia pra ela ser incrível, não? A ultimate dela quer o brilho, velho. O foco dela é você pegar a energia, o da Ud. É meio que um chinkinho de anemo, né? Só que o fogo... Só que, cara, eles levaram ela e não corrigiram o custo dela de 80, velho. Isso é que desanima. É meio que o brilho, né? Mirraio sendo mirraio, né? Leve até quando, Gabriel? Até daqui a pouquinho. Até que quando acabar a gente finaliza aqui. Até porque hoje eu tenho que fazer... O vídeo pro canal principal, então vai ser uma parada bem mais elaborada, não tem? Eu vou voltar pra fazer negócio hoje. Depois de aliviar ela, ela perdeu a sabedoria das 7 cavernas. Eu vou voltar pra gravar o vídeo que tá gravando depois, pra acabar o videozinho. Atacos, habilidades elementais ou burstos elementais para lutar dano de dano animal. Se você quiser parar, já dá pra perceber que ela não está gerando partícula. Ela quase não está gerando partícula. Ela não tem pouca partícula mesmo. Mas é útil, não é útil. A última não é a partícula geralmente. Não, mas no caso é o E dela. Você não viu o E dela que ela deu um carregado? É, com pouca partícula. É, complicado isso aí. Ela tem aquela passivinha fuleira, né? De dar um bônusinho de 20% de exploração. Exploração, é. É mais os T4 que tem isso. Tá na hora da me rolar me dar exploração, né? Tá. Não, é que eu tava falando com a galera, acho que foi quarta-feira. Mano, o tanto que a gente pega de coisa aí, tá muito pouco. Só 5k de mora, velho. Vamos falar sobre... Ah, e sobre os banners. Olha aí. Ataque Ito, beleza. Galera, é agora, hein, galera. Farazon vai estar vindo aí. Provavelmente vai vir... Eu falei que era, viu? Não! Eu falei! Boa, velho. Pô, a Yaka tomou a cota sem vinho, caramba. Tá, a maior cota sem vinho, mano. A Yaka não ia vir porque tá muito cedo pra ela voltar. Os novos artefatos. O artefato pra Bloom. O artefato pra bomba de dano em que dá ataque speed. Ó, o evento principal. Esse aí vai ser o Pinball, galera, que eu falei com vocês. É, vai dar um guarda-chuva de espada. Esse guarda-chuva o olho dele mexe. Isso me dá agonia, velho. É por causa que é batado no mil japonês, no... Ah, se sim. Acho que é caça... É, caça... Queimou, uma coisa assim. Tá de coragem, dos Yocais. Os Yocais. Os Yocais. Parece ser bem Halloween essa atualização, não. Vai, vai. Mesmo depois do Halloween. Parece uma Raiden. É uma Raiden vermelha, não? Você tá viajando muito, velho. Eu não sei. Parece que é pouca Raiden. Nada a ver, ó. Aí, chat. Isso aí que é o Pinball. Olhem só que bagulho divertido. É legal. Olha aí que legal. Olha que legal, mano. Isso aí que eu falei com vocês que é irado, ó. Bem aquele estilo meio... É o ponto da vida, né? Mano, eu achei muito irado, velho. Porque você mistura os elementos, tá ligado? E vai disparando e batendo, ó. Muito da hora. Olha lá, galera. Aí você usa a Yaka, a cabeça da Yaka. Ela vira Cryo. Você vai poder jogar isso daí no Multiplay também. É legal. É, tipo um Pinball, tá ligado? É Pinball, é Pinball, é Pinball. Esse aqui é muito da hora, velho, esse evento. Muito da hora. Isso é muito legal. Aí você vai pegando os buffs, né? Consegue duplicar até quatro bolas. Olha lá, ó. Você pode pegar alguns buffzinhos pra você colocar. Ó, a velocidade aumenta. Também? Sim, sim. Tá bem legal, tá bem legal esse evento. Tá bem divertido. Pena que vai ficar pra sempre, né, cara? Ah, nada é pra sempre, né, cara? Nada é pra sempre, até alguém que vai acabar o dia. Isso é, cara. Próximo evento é o que eu falei com vocês, chat. É o eventozinho de caçar balão. Isso. E olha lá, tá vendo? Tá vendo? Eu não sei. Tá vendo? Você vai pegar os balãozinhos e monsters. Não tem um evento de monsters, não. É, é. Uma e nada tem um evento de monsters. Sim, sim, sim. Isso é um evento bizarro. Ah, essa atualização tá legal, cara. Tá bacana, tá legal. Essa eu achei legal. Achei melhor do que essa que a gente tá agora. É que essa aqui foi muito focada na história, né, cara? Sim, sim. Você pode configurar pra pegar os buffs, ó. Estamina de pegar os negócios. É, pior que é. De velocidade. Você tem que começar a pensar seriamente em aumentar o número de eventos grandes pra atualização. Porque vai ter bastante energia muito lenta a história fora do jogo principal. Aumentar esse número aumenta a história secundária que tem no jogo. Isso é. Isso é bem positivo. Tem uns dois e três eventos grandes pra atualização, sabe? Exatamente. Esse evento vai ser super fácil de fazer com escaramuxos daí, ó. Escaramuxos, casurras, até com vente. Ó, esconde-esconde, né, basicamente. Esconde-esconde clássico, esse evento é muito legal. Ó, adicionaram duas... Adicionaram os matinhos lá agora. Nossa, já tinha já. Não, não. O feno, não. Ah, você pode se disfarçar com o feno? É. É, acho que não tinha, não. Vou virar o... Ah, mas também o cara é imbecil, não. Viu como ele começou a caçar e se mexe. Mas é proposital eles mostrar. É. Super ruim, ó. Ah, só que o que chegou agora, galera, no esconde-esconde, é que você vai poder atrapalhar o cara agora. Você lá, tá ligado? Antes você não podia atrapalhar, agora você vai poder atrapalhar ele, parece, se eu não me engano. Não, mas a gente vai ferrar muito a vida do cara. Olha lá, tá vendo? Você vai colocar umas paradas nada a ver assim, tá vendo? Pra infernizar a vida do cara. Sacanagem. Eu tô em dúvida, será que isso aí não vai, tipo... Não vai... Como é a palavra? Tipo, já é muito difícil pro cara que tá perseguindo, será? Não sei, cara. Eu já acho que é meio desonesto a perseguição, porque o cara que persegue você tem muita vantagem. Exatamente. Ainda mais que tem muito vídeo que ensina os melhores esconderijos, né? Ah, mas aí é só você como caçador assistir esses vídeos, tá ligado? Aí tem os buffezinhos, tá vendo? De você pegar o cara com rede. Isso é legal também. Ah, então, ah, então pelo menos essa é uma coisa nova pro cara poder usar a rede. Legal, isso é bacana. Mas ele não pega não, só tira a arma da... Desfarce? É. É. A Jin também dá certo com ele? Não. Caramuchos? Não sei dizer. Não, não, não. Não sei se eu tirar essa ata até teu, mas... Ah, eu não vou dar tanto dinheiro assim, não. Se eu pegar as caramuchos, talvez vai ter farolzã e boa. Ó, galera, mais 480 gemas. Deveria, mas a Mihaly... É, mesmo que falei, a Mihaly ou a Mihaly, né? Ah, o evento de dungeon que eu falei com vocês. Tá meio diferente, não. Dungeons Misteriosos, o Reino da Rez. Quem vai vir de teste, será? Tá vendo que só não tem a Shen Re? É, será que isso? Caraca. É, não tem a Shen Re atualmente, só falta pegar a Shen Re pra mim agora. Então o que viaja de teste pra mim é só tipo a... Ó lá, você pega um timezinho feito basicamente, tá vendo? Ah, vai poder buscar de teste essa vez. Sim, sim. Sim, sim. Tá bem diferente, a... A dungeon também tá bem mais espaçomero. Não, é isso mesmo. É no deserto. Sim. Ah, sim, eu sei. Mas o ponto de cá que ela não teve outro, é meio que lugar conhecido. Agora tá bem mais interessante, tá bem mais caracterizada. Sim, sim. Eu ia falar mal da narrida da Mihaly, mas a minha tá parecida, cara. É, vai ter dobro de linha-lei? Ué, vai ter dobro de linha-lei? Ó. É dobro de linha-lei mesmo, será? Acho que é. Se tiver, eu vou falar alguma coisa. É a instituição de linguiça. Eita, é dobro de linha-lei aí. Você vê que tem a encarnação da instituição de linguiça não, cara. Caraca, olha lá. É, o TCG! Finalmente! O meu grito do TCG tá aí, carai! Com vergonha com a zoa aqui. Não, o TCG eu não ligo muito, não. É, eu tô hypado, cara. Vai ser um modo eterno, cara. Ó o rosa brigando. A ficha, o viajante tretando, velho. Mano, por favor, apareça a ficha na história do TCG, na apresentação do TCG. Ah, ok. Tô chegando a base no caso de game. Vamos para o jogo de passe. Você pode encontrar os caras que estão atingindo. Ih, olha lá. Você vai poder duelar com os NPC, mano. Agora que eu tô vendo, olha lá. Pô, isso aí de NPC eu não sabia, não. Achava que ele tinha um lugar específico. Não, é. Você tem um lugar, mas também pode ir lá no meio do nada. Casual, meu amigo do YouTube, vou falar muito disso. Por que a ganho não dá dano com taxa Cryo? Oxi, como que tá tua ganho? Tem alguma coisa errada aí, cara. A ganho com taxa Cryo não tá dando dano? Tem alguma coisa errada aí, cara. Mano, eu sei que tem uma carta aí que insana. Que vai te apegar... É, quando a gente põe a dev e a outra tá pegando a pizza. Cada round, você e o seu oponente vão rolar 8 elementos. Que é interessante. Para ficar com os elementos que você quer. É? É interessante esse negócio. É bem forte essa recomendação. Você tá certo. Então, em adiante... Não, mas como que tá a build da tua ganho? Tá bem Pokémon esse card game deles, não? É, o engraçado é o gato ali, ó. Com o chapéu de fletor. Você vai chegar até o nível 10 ali, vai dar 600 gemas. Eu tô curioso pra analisar essas cartas. Bom, basicamente eu acredito que esse é o fim. Já não vão ter mais nada de novo. Então... Acho isso aí, acabou mesmo. É, não tem mais nada de novo, não. Trupe. 90, 43 de taxa. Mas seus talentos estão upados, velho? Porque tá muito estranho sua ganha e não dá dano. O talento é upado? Tem que pagar o talento também. Não vai só pra... Aterface do personagem, não vai só pra talento. Sem talento ninguém dá dano. Nossa, já caiu já. Vamos embora. Bom gente, é isso. Não tem desenho legal agora, não. Não tem desenho do anime, não. Mas não tem. É... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. E aí